Mãe de combate e tudo base, é para a mesma coisa. Sim mais sim, é para a reflete intrimesar. 反ores do jogo, sim passamos, é pra que todos es que temos, pra já vem as cuidado, tranquilo do jogo. A maxime de judo é ser a maximum de eficacia, ative a só um trabalho. Então, devemos fazer que isso seja ainda mais bonito, mais fácil, fazendo menos esforço. A força que eu desportoiai se tornou contra mim, então isso durou um tempo, até que eu compreende que cada vez que eu entrei a fonte, eu me encontrei em l'air, então eu pensei que há algo. Eu comecei a aplicar o princípio de non-resistência e ver como eu poderia me servir da força de outro. A partir de lá, isso mudou completamente a minha maneira de ver as coisas. Para conseguir compreender o judo, precisa compreender a base técnica. E sem isso, é superficial. E essa base técnica se encontra em outros esforços, como posicionamento, posicionamento, controle de esforço. Eu comecei a progressar realmente technicamente e construímos o judo a partir do momento em que eu ensinei. Eu penso que é necessário a um momento de transmitir. Quando a transmit, a se compreende. É nosso trabalho de procurar os exercícios de base, em jogando, mas jogando em judo. E é lá que talvez nós esquecemos de trabalhar no sentido de base técnica. Agora, vamos dizer que você vai correr um pouco, coucher debout, a plat ventre. Não é ruim, mas é preciso dar um sentido de base técnica com base técnica. E como isso, vamos ganhar o tempo. As crianças são jogadores. As crianças são jogadores. E assim, vamos ganhar um tempo. E assim, vamos ganhar um tempo. É uma disciplina que foi criada para ser educativa. Não é necessário o caso de todos. E é um esforço por hasard. Porque o criador do judo foi no comité olympico, foi criado em esforço por olympico. E assim, vamos ganhar um tempo. A partir do momento, que você pode dar des conseils para a a ceintura blanca, para a a verde, e assim, e assim, e assim, automaticamente, o clima spirito entra em função. com a entrada mutuela, isso é, e depois a confiança se estabele. Os alvos se tornarem mais jovens, é a educação que lhe traz aos jovens e que implica aos pais. Isso é muito importante, porque os pais nos confiam os seus filhos em nos dizendo, com você, nós temos confiança, é uma escola de educação, uma escola de vida. Fundamentalmente, é através da busca de eficácia e o mínimo de força, que podemos ver seu próprio comportamento e gênero justamente a maitrise do corpo. Os alvos se tornarem com a competição. Alguns, eu não tenho a competição, alguns, eu não tenho a competição, não é grave. Mas, eu sempre tento de levar a eficácia, com relação a eles mesmos. Então, não se triga, não faz as coisas que não servem a nada. Tudo o que a gente faz, não é porque é estética, é porque, antes de tudo, é eficaz. E se é eficaz, é simples. Ganar uma medalha faz parte do projeto, porque, como eu já disse, tem que levar o aluno ao máximo de sua possibilidade sportiva e ao máximo de sua capacidade filosofia, em qualquer sorte. É uma plenitude, um não funciona sem o outro. Quando você sabe que você é dominado físicamente, mesmo que você é dominado, mas que você é dominado, você faz o que você fez para ganhar. Para mim, é um prazer, é esse prazer simples que é, para mim, é interessante da competição. O prazer, então, de ir ao fim de você mesmo, de ir procurar os recursos incríveis, e depois, você ganha, você perdeu, você pergunta por quê, você ganha depois, mas não é importante. Eu acho que a competição é necessária. É uma página em um capítulo que é virada, mas continua depois. Eu acho que é um passage necessário, é um momento de verdade. É sério, é um jogo sério. Mas se a perdão, não é uma catástrofe. Bom, você perde um dia, você pode ganhar um outro dia. Mas a compreensão judio é feita de victoire e de defeito. É a dizer, se eu tenho uma defeito, eu tiro um profit. E se eu tenho uma defeito, eu permito para o outro de progressar. Então, isso é ligado, tudo isso. Não tem que se ganha ou se perde. Em fato, nós ganhamos sempre. Eu aprendi essa leção ao Japão, quando, cada dia, eu prei 150 gamens, mas a primeira vez que eu tivemos uma, foi a coisa mais importante do que estava passando antes. Não era importante, o que eu tivemos, o que eu tivemos que fazer. E isso, foi uma grande vitória. Uma vitória sobre mim mesmo, um pouco. E eu acho que, é a conclusão, a mais grande vitória, é a que a gente tem a sobre a gente mesmo. Eu comecei o judo há 15 anos, e eu fui engajado no judo. E eu acho que não temos terminado. É sempre que temos que tentar melhorar. E há sempre algo a melhorar, há sempre algo a aprender. E então, não temos terminado de aprender. É por isso que, bom, há ainda anos e anos, e não terminamos. E não precisamos. E precisamos de vida. É preciso viver, de viver em harmonia, com todo mundo. O objetivo profundo, ele é lá. E, porém, por que eu serei interessado por o judo, ainda mais físico, como eu digo, agora, eu estou terminado. E, porém, eu amo pelo contacto que há, por as discussões que podemos ter, por o experiência de cada um, por isso que ele fez. É maravilhoso. E eu tenho meu próprio contexto pessoal. E eu, eu vivo minha vida, mas com o interior do judo, com o princípio em mim. E é isso que me rende feliz. E é isso que eu gostaria que os outros acham e que eu me esforço de fazer passar. E é isso que eu gostaria de fazer passar. E é isso que eu gostaria de fazer passar. E é isso que eu gostaria de fazer passar.